Boa tarde a todos, estamos aqui hoje para fazer a apresentação do nosso jogador vindo do Cruzeiro, um grande reforço, lateral direito, vai defender nosso emblema do Portimorense, veio esta semana, está para se juntar ao grupo, gostou do que viu, já participou, seja bem-vindo, Igor, Igor Formiga, mais conhecido no mundo do futebol. Igor, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Este apelido de Formiga, este vem de onde? Esta história de Formiga. Boa tarde. Este apelido veio de muito tempo da minha infância, quando eu tinha 13 anos, quando eu fazia escolinha e fui apelidado por este apelido, porque era bastante pequenininho. Igor, que características principais do Igor enquanto jogador? Minha característica? Minha característica é velocidade, bom passe, boa técnica e boa assistência. Conhece, conhece, já conhece, já está mais ou menos identificado pelo português do Portimorense. O habitual titulado, no flanco direito da defesa saiu, vai ser uma luta, vai ser uma luta boa para tentar encontrar o teu lugar na moda e o teu candidato? Sim, sim, eu queria agradecer primeiro ao presidente, toda a staff, o clube, todo mundo me recebeu bem, o grupo, todo mundo também me recebeu bem. Só tenho a agradecer e falar muito bem do equipamento, do centro de treinamento, tudo maravilhoso, tudo como eu esperava, graças a Deus. E em questão de titularidade, isso eu deixo para o professor resolver, eu vim aqui para trabalhar e sou muito grato por essa oportunidade. Igor, me trouxei um treinador português, com certeza em termos de métodos de trabalho e tudo isso, e até, não sei se confessava, se você confessou com o treinador, o Pepe antes de tomar esta decisão, confessou? Sim, sim, eu pedi ajuda a ele, ele é um excelente treinador também, me ajudou bastante, me fez crescer como pessoa, como atleta, e quando eu vim, antes de vir para cá, eu perguntei para ele, ele me falou muito bem do clube, me falou muito bem do treinador, do Paulo, e isso que fez me motivar mais ainda a vir para cá. Que impressões da cidade, do clube, os companheiros da tua chegada? Sim, cheguei no verão, né? Verão, cidade muito boa, de praia, acostumado, eu sou carioca do Rio de Janeiro, e fiquei muito feliz pela cidade, muito legal. Algum objetivo particular, a nível individual, além dos objetivos coletivos, enquanto equipa? Sim, sim, com certeza, eu sempre boto na minha cabeça que quero ter metas na minha vida, quero seguir como profissional, como pessoa, e um dos meus objetivos aqui é fazer história, quero fazer história no clube, quero chegar aqui para somar, ajudar o que eu puder. Obrigado. 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 Obrigado.